Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, prontas para a dica de hoje, gente? Olha isso aqui. Então, esse é o passo a passo de hoje. Mas antes, quero convidar você, se ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho e o mais importante, deixar o seu joinha. Se gostar do vídeo, compartilha. Vamos lá? Agora, vai ficar sério. Chegou a hora que eu mais gosto. Vamos lá? Vamos aos materiais, medidas e o passo a passo e as dicas, gente. É muito importante você prestar atenção em todas as dicas, principalmente no alinhavo, nas marcações, tá? Para que tenha um resultado excelente. É bom você prestar atenção em tudo. Suga tudo, porque tudo tem um ponto importante. Eu deixei os lacinhos das laterais, que ele é opcional, né? Eu fiz com a fita número 5. Porque eu preparei um vídeo, eu vou colocar para vocês aqui, de acabamento, tá? Porque toda vez que fizer um vídeo, eu vou botar o link, que é mais fácil. Para quem não souber, ir lá, porque senão vai ficar muito longo os vídeos. Então, é mais fácil deixar ele todo detalhado lá, para aprender. Aqui, ó, a base eu fiz no gabarito de 11 e vou ensinar nesse vídeo o corte também, tá? Todas essas dicas. É, agora para o laço. Nós vamos usar 4 pedaços, tá? Sendo que 2 rosa e 2 azul. Esse rosa, que é o 233 da Sandy. O azul, eu não sei a numeração, acho que é o 50. E o amarelo é 288. Peraí, gente. O amarelo é o... Peraí que eu tenho ele aqui. É o 288, tá? Tá? Então, ó, vão ser 4 pedaços da fita número 9, de 33 centímetros, tá? Ali, ó. 33 centímetros para o laço Amora invertido. E, para o laço de cima, que é o laço folhas, nós vamos usar 3 pedaços de 22 centímetros. Ali, ó. Aqui, tá? Eu tô trabalhando com essas cores, porque o aplique vai ser esse aqui. Mas é bacana você fazer esse laço, porque dá pra você fazer ele com cor lisa, com uma cor só, que ele fica lindo. Com aquela fita pré-espontada dourada. Ou você pegar também fita, tá vendo, ó? A estampada. Muita gente tem fita estampada. E você fazer essa brincadeira aqui. Olha que lindo. Então, é um laço que dá pra você explorar bastante. Mas as cores... É a sua inspiração, tá? Aqui tá apenas uma sugestão. Fita número 2 para acabamento. Peguei a rosa 233. E o bico de pato, 6,5. No vídeo do acabamento, eu vou colocar também como que faz a adaptação pro 2 em 1, tá? Então, vamos lá. Vou afastar aqui. E vamos começar pelo amora invertido, hein? Eu vou virar. Esse rosa vai ficar pra dentro. Os bicos... O alfinete tá virado pra mim. Então, o que eu vou fazer? Pra que o amora fique perfeito, eu vou pegar esse lado aqui. E vou fazer essa marcação. Ó. Vou fazer essa marcação assim. Tá vendo? Vou fazer o mesmo nesse lado aqui, ó. Ó lá. Eu não selo totalmente a fita. Eu deixo pro final. Então, os dois ladinhos aqui estão selados. Agora, nós vamos fazer o que, ó. Fita com o alfinete virado pra gente. A fita de dentro é a rosa. Eu vou trazer, ó. Nessa posição. Tá vendo? Aqui. Na marcação. Eu vou colocar um alfinete aqui. Ó lá. Centralizei o alfinete. Centralizei. Tá? Agora, eu vou pegar esse alfinete. Eu vou trazer aqui. Ali, ó. De encontro com outro alfinete. Agora, eu vou segurar essa fita aqui. E vou jogar as duas de baixo. Pra cima. Isso aqui é pra quem ainda tem dificuldade de fazer o amora invertido certinho, tá, gente? Ó. Posso tirar o alfinete de baixo e deixar só o de cima. Se você quiser, você coloca um biquinho de pato pra te dar apoio. Ele já sai certinho pra você montar ele. Vou fazer isso aqui rapidinho no outro. Lembrando que eu tenho que fazer a mesma posição, tá? Então, vamos lá? Então, ó. Prontinho. Os dois laços já estão certinhos e pro mesmo lado. Tá vendo? Quando você vir que ficou posto. Agora, vamos pra linha Ava? Ó. Eu vou pegar aqui. Gente, qual a distância ali que dá? Tá vendo, ó? Aqui na ponta. Esse ponto aqui, ó. Ele serve pra fazer essa curva aqui. Então, eu vou dar um, ó. Dobra. Tá? Quando você dobrar, você vai pegar aqui, ó. Do outro lado da dobra. Um. Dois. O segundo ponto tem que sair bem aqui, tá? Agora, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. A mesma distância do outro lado. Ali, ó. O alinhavo fica perfeito. Tá vendo? Agora, nós vamos puxar, segurar, dessa forma aqui. Isso aqui é muito importante, tá? E voltar. Aí, a volta, eu pego o apoio. Ele já sai prontinho, gente. Olha lá, ó. Alinhavo certinho. E agora, eu vou cortar a linha. E vou fazer o mesmo, tá? No outro lado. Vamos lá? Lembrando, meninas, que quando vocês voltarem, sempre voltem nessa direção aqui. Não deixem a agulha subir, não, tá? Os dois lados já estão prontinhos. Olha que lindo. E agora, eu vou colar com a cola quente. Então, qual é a pistola que eu uso? Eu uso a da ladeira. Agora, eu tô usando a pequenininha, tá? E o bastão, eu tô usando o da Tecbond. Eu usava um importado, mas não tenho encontrado. Vou esperar esfriar, tá? E ele colado. Pra gente ir pro próximo laço. Vamos lá? Nós vamos para o laço de cima. Que é o laço folhas, tá? E pra fazer esse laço, o que nós vamos precisar da cola de silicone, gente? Você vai pegar os três pedaços da fita de 22 centímetros e você vai selar as pontas, tá? Então, separadas, mas eu seguro dessa forma pra não ficar acendendo o isqueiro toda hora. Eu vou de uma vez só. Então, nós vamos, ó, colar. Vou pegar a cola e vou passar assim, ó. Na pontinha. Vou mostrar pra vocês. Não passo muita coisa, não, tá? Ó. Pouca coisa. Dessa forma aqui. Passo isso aqui, ó. Ok. Aqui, ó. A próxima etapa, depois que a cola seca um pouco, é você pegar aqui, ó. A cola tá aqui, tá vendo? A parte da junção. Você vai dobrar e vai marcar o outro lado, tá? Joguei esse isqueiro fora toda hora, tu. Ó. Ok. E o mesmo eu vou fazer com as outras duas ali, ó. Certinho. Certinho. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou trazer aqui, bem certinho, tá vendo, ó? Marcação. Só que nisso eu vou virar, tá? Eu vou virar e vou marcar aqui. Feita essa virada, você coloca o bico de pato. Porque agora você vai fazer essa ponta, ó. Aqui. E a ponta aqui, ó. Ó lá. Não tem mistério, quer ver, ó. Você vai trazer novamente a marcação no meio aqui da junção. Agora, nós vamos virar a fita. Ao contrário, ali, ó. Virei. Vou colocar outro alfinete. Pra quando for mexendo as pontas, não sair do lugar lá, ó. Ok. Ok. E prontinho, ó. Agora, nós vamos montar o laço. Vamos lá? Eu quero o amarelo por baixo. Então, eu vou tirar o alfinete segurando o biquinho, tá? Pra não andar. E vou colocar o azul. Marcação com marcação. Ali, ó. Coloquei esse azul. Deixa eu dar apoio aqui. Com o alfinete, ó lá. Agora, tá um sobre o outro. O mesmo eu vou fazer aqui com o rosa, tá? Ali, ó. Aí, eu tiro novamente. Segurando. Agora, eu vou botar um bico de pato pra me apoiar do lado de cá. E viro pra colocar um bico de pato. Me apoiando do lado de cá. Tá? A distância que você vai deixar de um pro outro, ó. É de um centímetro e meio, tá, gente? Olha lá. Agora, vamos aos pontos. Ao alinhar. Vão ser oito pontos no total. Então, começando aqui por cima, tá? Um. Dois. Ali, ó. Seguindo aquela marcação. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois aqui. Quatro aqui, dois aqui, dois aqui. Dois aqui, ó. Sete. Oito. Puxei. Vamos tirar o bico de pato. E agora, nós vamos fechar, puxar, ó. Bem fechadinho. Eu não gosto de rodar a linha, tá, gente? Porque eu gosto do ponto invisível. Eu gosto de voltar com a linha por dentro. Valoriza pra mim muito mais o alinhar, vá lá. Ó. Tá? Voltei. E quando você volta por dentro, ele acaba te dando apoio pra alinhar, vou ficar, respeitar, ficar exatamente do jeito que você quer. Então, tá prontinho os laços. Agora, nós vamos às montagens, tá? Então, vou colocar aqui. E vamos lá. Vamos começar pela base. Então, eu vou pegar a base. As pontas vão ficar pro lado que eu quero que caia. Então, eu vou deixar a ponta pro lado esquerdo. Eu vou colocar aqui, ó. Cola quente. E vou colocar o laço amora bem centralizado. Costura com costura ali, ó. Gente, olha que lindo que ele fica. O alinhavo fica certinho quando você obedece às regras, né? Regras de marcação, de alinhavo, tá? O alinhavo, ele é muito importante no laço. Agora, tá? Nós vamos colocar o laço folha. Vamos lá? Então, ó. Colocar ele nessa posição aqui, ó. Também respeitando a costura, tá? Ali, ó. Ok. Puxar ele assim pra cima. Olha lá. E agora, eu vou para o acabamento, tá? Pouquinho de cola quente aqui embaixo. Fita número 2. E agora, eu vou colocar cola quente aqui, ó. Pra colocar o bico de pato. O bico de pato, a ordem é sempre... Está virado pra essas pontas aqui. Porque essa é a parte de baixo do laço. Essa é a parte que vai ficar pra baixo, tá? Então, ó. Agora, eu vou pegar aqui e vou passar a fita número 2 pra poder finalizar. Vou dar duas voltas. Então, vamos lá, ó. Apertando, tá? E girando. Aqui, eu vou observando se a fita não está virando. Vou abrir o bico de pato. Passar a fita número 2 pra segunda volta. Cheguei aqui. Eu vou cortar a fita número 2. Vou dar uma selada nela. Passar a cola quente. Abrir aqui, ó. Agora, aqui, eu vou passar cola quente na fita. Eu vou fazer este acabamento, ó. Prontinho. Olha que lindo que ele fica. Agora, vamos dar aquela arrumada. Ó. Ok. Gente, olha que escândalo que ele fica, né? Maravilhoso. Aqui, a gente dá aquela abertada aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Tirar este fiapo. Arrumou, ó. Vamos colocar o lacinho da lateral. Então, vamos lá? Ó, eu vou pegar o lacinho nessa posição. Vou passar aqui, ó. Cola quente, tá? Vem centralizando a fita número 2 no meio. Ó, gente. Então, ó. Cola quente. Deixa eu dar aquela arrumada aqui, ó. Centralizar. E pronto. Vamos colocar o aplique, gente. O que vocês acharam? Olha isso! É pra surtar, né? Olha aqui. Pra colocar esse tipo de aplique aqui, que é o acrílico. Eu não confio somente em uma cola, tá? Se colocar a cola instantânea, até que bom, a gente ir embaça. Então, eu vou pegar aqui, ó. T6000. Na parte que tem, gente, o desenho, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Cola. Ali, ó. Não muita coisa. E vou pegar aqui, ó. Vou passar cola quente. Isso mesmo, tá? E vou colocar o aplique nesta posição, gente. Olha isso. Tem estrutura não, hein? Sem estrutura nenhuma. E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Né? Ai, gente. Espero que sim, tá? Espero que vocês aproveitem bastante essa dica. Que vocês cada dia um mais produza. sonhe, acredite, realize. E que vocês lembrem sempre. Todo dia, antes de você trabalhar, você olha pra você e você diz assim. Você nasceu pra vencer. Porque quando Deus te fez, quando Deus colocou esse sonho dentro do teu coração, Ele fez pra você vencer. Ele fez acreditando em você. E muitas das vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque muitas das vezes nós não acreditamos que somos capazes, que temos forças, que somos merecedoras. Então, olhe pra você todos os dias e diga. Eu nasci pra vencer. Independente da situação que você está vivendo hoje. Até porque, tudo nessa vida passa. Seja bom ou seja ruim. Vai passar. Então, nada como o dia após o outro. Nunca tome decisões. Quando você estiver no meio de um problema muito sério, decisões sérias. Ou quando você estiver muito triste, ou chateado, ou muito feliz. Sempre que for tomar, tome decisões no melhor momento da sabedoria. Um beijo. Fiquem com Deus, vencedoras. E até o próximo vídeo. Quem assistiu até o final, deixe a mãozinha no comentário pra dizer amém.